Seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o JN. Muitas pessoas acabam que usando o celular no momento que vai ao banheiro e acabam que derrubando o celular na privada. Isso acontece geralmente. Quase todo dia, muitas pessoas acabam que derrubando o celular dentro da privada. Bem, já aconteceu alguma vez com vocês que estão nos assistindo? Comenta aqui abaixo. Mas olha só, o que deve fazer quando o aparelho celular cair dentro da privada? Veja só, muitas pessoas acabam que pegando o celular e usando normalmente. Isso é muito perigoso, porque você vai danificar totalmente o seu aparelho celular, certo? Então, os procedimentos corretos a você fazer é que ao momento que o seu celular ele cair dentro da privada, é você pegar o celular, use uma bolsa ou uma luva que você tiver no momento para retirar o seu aparelho celular de dentro da privada e desligue ele totalmente, ok? Então, caiu na privada, você tirou o celular, aí você vai fazer o que? Vai desligar o celular, desligue, ok? Então, se você desligou o celular, procure uma assistência técnica mais próxima da sua casa, certo? E mande o técnico fazer os procedimentos corretos, que ele vai poder secar a placa, secar a bateria e dessa forma você vai poder recuperar o seu celular. Muitas pessoas falam, não, põe o sol que vai secar. Se você pôr o celular negativo, se você pôr o celular no sol para tentar secar, ele aparentemente vai parecer que está seco, mas por dentro a placa vai acabar queimando mais na frente. Mais na frente ela queima, porque ainda vai ter risquício de água dentro da placa e também dentro do aparelho celular. Então, dessa forma, o procedimento correto de você fazer. Se o seu celular caiu dentro da privada, retire ele, desligue e leve até uma assistência técnica, ok? Muitas pessoas falam, põe dentro do arroz. Se você pôr no arroz, pode ser que seque, mas é muito difícil. Gente, um aparelho celular ou qualquer aparelho aí tecnológico, se ele molhar, certo? Se ele molhar, ele passa alguns dias funcionando, mas lá na frente a placa vai acabar aqui queimando. Muitas outras coisas podem acontecer com o seu aparelho celular, tá certo? Mas então, essa é a dica de hoje para você aí, que se em algum dia o seu celular acabar caindo dentro da privada aí, por algum descuido, você faz todos esses procedimentos e você vai poder recuperar o seu aparelho celular. Então, se essa dica já te ajudou, já deixa o joinha aí como gratidão e até os próximos vídeos aqui no canal. Se não quer perder as próximas dicas, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino da notificação para não perder os próximos vídeos, conteúdos que a gente traz aqui no canal para vocês.